Oi galera, esse vai ser o primeiro vídeo do canal Vitor Underline Souza Gameplays Tô trazendo aqui Europa Universalis pra vocês, jogo bacana Ó, tem vários países aqui ó, mapa das religiões e tal, pode ver tudo E eu vou jogar com a Suécia, que não é um país independente Que tá, ela tá em união pessoal com a Dinamarca, ou seja, o rei da Dinamarca que manda Não, não é que manda, tanto que eu vou jogar com a Suécia, mas ele recebe encor Ei Opa Achei que eu ia jogar com a Suécia Isso é muito estranho Muito estranho Vai, 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 carrega, jogo, carrega Esse jogo aqui é uma lástima Ó, carregou Vai, Suécia Agora vai Vai, vai A Suécia, ela pode ter 13 mil exércitos ao aumentar o tempo Tá aqui, e aqui é o Manpower dela, que é o... Tanto de mil, de soldados né Que ela pode ter, ou recrutar, ou recuperar Mas não... Não pode exceder esse force limit que fica aqui É... Aqui são os advisors Que são os conselheiros, assim, mas... Vou pegar um aqui que aumenta o imposto Esse aqui que vai aumentar... A moral dos barcos E um aqui que aumente o limite de tropas que eu vou poder ter Converter uma região aqui pro catolicismo Essas são as guias, ó Estabilidade, religião Ideias Missões É uma mecânica bacana, assim Eu... Vou ver se eu faço um vídeo explicando melhor pra vocês Porque... Ei Normalmente todas as províncias tinham fortes Que estranho Esse jogo tá muito estranho Pra ser bem sincero com vocês Serão os cavaleiros do... Da liberdade aqui Acabou o dinheiro Aos diplomatas baratos Fazer claims, claims Na Dinamarca Na Noruega Que também é amigona da Dinamarca, assim Oi amigona Ai eu quero o Finnmark Isso aqui é... Core Core province Fazer claim é muito importante, né? Pra... Você ter... Casos belli pro... Pra poder declarar guerra, né? Porque se você não tiver casos belli Você não declara guerra nos outros países Isso é muito importante, viu? Ah... Aqui não tem... Comida pra eles Contratar um general aqui Porque... É muito importante ter general Ah... Vamos mandar aqui pra capital Escolher uma missão Essa aqui porque eu vou converter a região ali Pra eles já ficar pronta É... Nossa... Ué... Ninguém veio suportar a minha independência Normalmente eles vêm Deem um atingir Ah... O... Moscovi já Tá atacando aqui Moscovi precisa atacar Esses países aqui Pra poder formar a Rússia Então ele... Vai estar sempre em guerra com eles Até exterminar Uhu... Exterminar Vou fazer uns clans aleatórios aqui, não é muito importante assim. Lituânia... Ó, um herdeiro aqui da Dinamarca... Trouxe... Ó, vinha prestígio... Não, não é chocolate, não é de comer, meu caro. Vamos lá, meus caros... Eu já... Já... Eu acho que vou ter que entrar sozinho na guerra. Isso é hard. Muito hard. Ó, a borda do mapa. Ó, dourado! Ó... Ó, estamos no verão. Não tem neve nenhuma. Ó, a floresta. Ó, vamos ver. Eu posso roubar essa região aqui. É essa. É essa. Esta... 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 Esta bom. Esta ótimo. Vamos continuar aqui. Pegar... E declarar guerra na... Querida... Pátria-mãe... Hashtag... Só que não. Ó... Vai vir a Noruega... Roustei... 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 Se eu não me engano, é aqui, ó. Fala que ele tá em guerra. Ó, a Dinamarca tá em guerra. Esse é um bom sinal. E não me chamou. É um... Um ser muito ruim. É estranho não ter me chamado. Muito estranho. Então, ela também vai... Se dar mal. Ela tem uma... Marinha poderosa. Vou tentar dominar... Aqui... A capital da Noruega. Pra ver se abaixa... A moral deles. Vamo lá. Tá... Ó o Rei... Gustavo... Primeiro... Ox... 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 Ó... Fugiu... Não... Safadão. Então, vamo acabar com a capital deles... Pra ver se eles param de encher o saco. Ar... Arcangel? Não. Minha capital é estocou, estocou. Ó, tô ganhando já, já tô positivo. Tenho que tomar cuidado pra eles não me matarem, né? Esse é o único problema. Porque se eles pegam o meu exército aqui, já era. Ó, eu tenho que pegar todas essas quatro regiões aqui, porque eu considero elas como minha parte, assim, vamos dizer, né? Como parte original do meu território, ó. Que bacana, não? Parte original do meu território. Ó, essa paz aqui vai ser ruim, ela vai custar alguma coisa, eu vi aqui, ó. É, vai custar ponto. Pelo menos eu vou pegar uma ilha, a ilha é muito ruim de conquistar. É, foi muito bom eu ter aproveitado que eles estão em guerra. Daí eu declaro minha independência dos mané. Ó, um ponto importante é aumentar as taxas aqui, porque daí diminui o dinheiro que você perde. Hahahaha. Mas eu não sei porque eu tô perdendo dinheiro. Vamos conquistar... Por quê? Ó, só mil soldados. Eu tenho que ficar de olho no tempo, porque senão depois eu não consigo upar o vídeo pro YouTube. Eu acho que eu vou perder, deixar eles ganharem autonomia. Porque eu tenho muito medo de rebelde no meio da guerra, sabe? Vai, 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 vai. Ó, mas... Ó, eles já tão chegando. Isso não é bom. Tão chegando é um mau sinal. Por que que eu tô... O meu exército não tá regenerando. Deixa eu tirar metade dele aqui, acho que é porque... Ah, não sei. Esse jogo é meio bugado. Pronto. Vamos... Ó, aqui já recuperou, ali não recuperou. É porque ele está cercando a cidade. Pronto. Agora já demos um sustinho na Noruega. Vamos aqui atacar a Dinamarca. Essa doeu. Será que eu consigo atravessar? Queria atravessar a ponte. Não dá. Vou ficar aqui, ó. Bem na onde eles conseguem atravessar, porque senão eles mandam reforço daí... Já viu, né? Mandar dois mil soldadinhos. Soldadinhos de chumbo. Para também aumentar a eficiência. Ó, os... Safadinhos. Ó, eu vi, ó. Aqui, ó. Tá acabando o inverno, ó. Se liga. Vai começar a derreter, ó. Não acredito. Eu não prestei atenção. Daí... Já era, né? Aí, ó. Eu não vou fazer nada, não, ó. Esses caras são folgados. Bom, é... Eu vou tentar... Cortar agora, porque senão eu não consigo fazer o upload desse vídeo, galera. Minha internet não é muito boa, porque... Eu quero fazer um vídeo com uma qualidade razoável, entendeu? Então eu vou cortar, então... Até mais. Até o próximo vídeo. Se inscrevam. Dê em like. O canal tá começando. Tem vários jogos já comprados pra fazer série. Tem The Sims 4. Sims City. Tropico 5. Tem um joguinho de trem bacana também. Tem Sport. Então... Tudo vai depender do apoio de vocês. Então, valeu. Tchau, tchau. Até mais.